Em grande forma, o que eu presencio hoje em sala de aula da aprendizagem é que os alunos, eles anseiam muito por troca de experiência. E justamente vai oportunizar e eles vão participar, tirando dúvidas, trazendo anseios, trazendo dificuldades. Na minha época, o aprendiz, ele entrava aos 14, saia aos 18, e infelizmente nós não tínhamos uma formação, como tem hoje. E a lei da aprendizagem, ela modificou isso e modificou para muito melhor. Principalmente mantendo o aluno também dentro da escola. E infelizmente a gente sabe que o mercado na era da tecnologia, ele busca pessoas que realmente saibam pensar, que tenham conhecimento, que consigam desenvolver as novas habilidades através do conhecimento. E você, já pensou em ser um aprendiz ou um empresário nota 10? A aprendizagem nota 10 é bom para o jovem, para a sua empresa e para o Brasil. E aí